Então, a resiliência, o que é? É todo dia estar lá no local, é todo dia você comprar o produto, o peixe, ver a qualidade dele, se está bom. Ah, o fornecedor, qual é o fornecedor que eu tenho que arranjar com preço mais acessível? Agora, imagina você fazer isso todo dia, toda semana, todos os meses. Empreender é isso. Muito bom dia a todo mundo que está vendo a gente, que está escutando a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Jonathan, muito obrigado por falar com a gente aqui. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre negócios na Amazônia. E eu queria que tu me falasse um pouco de ti, do teu negócio, como é que as coisas funcionam por aí. A Rayana, aqui, o restaurante, já tem 17 anos. Durante esses 17 anos, foi um divisor de águas, falando um pouquinho de mim, dentro desse negócio. Porque o negócio em si foi uma realização do meu pai, que começou esse empreendimento, desenvolveu esse empreendimento. E, até então, aquela veia empreendedora não estava ainda aguçada dentro do meu sangue. Eu me lembro que, na época em que estava começando o restaurante, eu tinha outros planos. Tanto que eu fiz ainda dois anos de licenciatura em música. Estava, assim, jovem, aquele adolescente ainda que ainda não sabe muito o que quer. Eu acho que não é só uma pessoa. Todo mundo passa por esse momento. E, quando eu, no segundo ano de faculdade, foi que caiu a ficha na minha... Eu pensei assim, ué, eu estou aqui, mas eu tenho um negócio que está dando super certo ali com meu pai e tal. Então, essa veia começou a pulsar mais forte, né? Opa, peraí. E foi, então, que eu comecei a me dar conta do que estava começando a surgir. Fala um pouco para a gente sobre o que é a Rayana, quantas pessoas trabalham lá. Tu falou que tem 17 anos já, né? E tu falou que começou com o teu pai, né? Como começou essa ideia? Olha, ele sempre trabalhou nesse ramo da parte de gastronomia, de servir pessoas. Então, eu sempre já estava latente nesse trabalho. Trabalhou um bom tempo em restaurantes e como garçom. Passou por várias casas e ele sempre teve o sonho de montar um negócio dele. O meu pai sempre empreendeu, né? Como qualquer outro empreendedor, é muito bom, interessante frisar isso, né? Colocando esse parênteses, que durante todo esse período, o meu pai já quebrou várias vezes tentando montar negócios, né? Então, convivendo com isso, a gente sente como é que é empreender tudo, esses desafios. Então, hoje eu tenho isso no sangue. Mas ele começou com a ideia, sempre tentou montar negócios, tentou e foi quebrando, foi quebrando. Foi aí que surgiu a Rayana, eu acho que vai, a experiência vai, vai, vai mudando a pessoa. E eu não deixo de frisar o mérito da gente também como filhos, né? Porque depois que ele botou na nossa cabeça isso também, opa, vocês também têm que fazer parte disso. A gente também foi muito fundamental no processo de que a própria Rayana se mantivesse, né? Porque teve uma época aí que a gente passou por uma crise, né? Hoje já são 17 anos que está fazendo, mas já teve um declínio também no próprio restaurante. Onde quase deu uma balançada, mas graças a Deus se manteve e está aí indo para mais um ano. Então, o sonho dele foi sempre montar, né? E ele conseguiu. Hoje é engraçado porque o nome Rayana vem justamente da junção do nome deles, né? É muito interessante porque no dia que a gente sentou para ter a ideia, a gente falou assim, Vamos colocar o nome, a gente falou, poxa, o nome do meu pai é Raimundo, né? Rai, e o nome da minha mãe é Ana, Ana Maria. Então, pô, vai ficar legal. Então, a gente juntou o Rai com a Ana, aí ficou Rayana. Então, para ver como tudo, né? Até o nome, desde o nome, a marca que se tornou hoje, né? Então, a gente vê da força que ela se tornou. E esse sonho desse homem aí, graças a Deus, está percorrendo aí mais um ano. E ele conseguiu realizar tudo de uma forma muito simples, né? Ele colocou, e hoje a gente, é o que eu sempre enfatizo e bato em cima da tecla, que é todo o conhecimento dele quando criança, de comer aquele peixe só com a farinha, né? De uma forma bem natural, a gente sempre prezou por isso, né? De manter essa riqueza nesses detalhes. Então, hoje a nossa culinária, ela é muito, muito desejada pelo fato de justamente nós termos essa simplicidade nos pratos, né? Não é nada, você não vai chegar lá, não é nada, ah, que sofisticado, não. É uma comida que o mocorongo come, né? Então, a gente tem muito orgulho, eu particularmente tenho muito orgulho de dizer, ah, eu sou mocorongo mesmo, e aí, tá, né? Comer bosta, né? E hoje, comi aí um peixe com farinha e banana, então, assim, é uma coisa que tá, que a gente, né, vê o quanto a pessoa de fora valoriza, hoje a gente vê o quanto vem pessoas, assim, que ficam deslumbradas com o que nós temos aqui no Pará, na Amazônia, nessa região norte, na parte do norte, né, é muito forte. Então, isso é fantástico. Primeira coisa, quantas unidades vocês têm hoje? Vocês começaram com uma, obviamente, e quantas unidades vocês têm hoje? Hoje, nós estamos com duas unidades. Você lembra da época que eu montei uma, nós montamos, na verdade, uma Rayana, num clube aqui em Santarém. Então, primeiro foi elas. Era pra ser três unidades, só que não deu muito certo, né? Faz parte do processo, a gente, acho que o empreendedor, ele calcula, faz as suas tentativas, acaba se frustrando, mas é um passo que dá atrás, que, né, que é importante entender que faz parte, né? Não pode deixar a peteca cair. Mas, depois, quando foi em 2019, eu comecei a ter a ideia de ir pra Alterra do Chão, né? Então, hoje, nós temos uma unidade lá em Alterra do Chão também. Então, temos aqui em Santarém e temos essa lá em Alterra do Chão. Quantas pessoas, mais ou menos, assim, trabalham pra vocês hoje? Vocês começaram, basicamente, eu imagino que era o teu pai, a tua mãe, de repente, vocês e era isso. É, somente nós, né, meu pai, minha mãe e os quatro filhos, né? Então, eram só nós, depois veio um primo, uma tia, começou a ir lá ajudar e, nisso, foi, né, crescendo. Hoje, são uma média de 53 pessoas trabalhando conosco, entre pessoas que são fechadas mesmo e pessoas que fazem diárias, né, que vão lá, fazem um freelance em final de semana, né? É, porque o movimento no final de semana é maior, né? Uma coisa, duas coisas, na verdade, que tu falou aí que são interessantes. A primeira coisa que eu queria que tu falasse um pouco é sobre a tua percepção. Tipo, tu chegou a trabalhar em alguma outra coisa antes de trabalhar na Rayana? E se sim, isso te influenciou de alguma maneira? Porque tu falou, tu tava estudando música, né? Uma coisa que não tem muito a ver com empreendedorismo, né? Depois tu foi fazer administração e tudo mais, mas tu chegou a trabalhar em algum outro lugar antes de trabalhar na Rayana? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar em uma lanchonete com meu tio, quando eu tinha 15 anos. Eu era multiuso lá, né? Eu me lembro bemzinho, eu fico zoando com ele até hoje, porque lá é o dele. Trabalhar com restaurante ou lanchonete, qualquer coisa, você faz tudo, né? Tem o antes, o durante e tem o depois. Então, eu trabalhei lá, fazia sanduíche, né? Tinha uma chapa, eu fui chapeiro lá durante um período lá com ele. Isso quando eu tinha 15 anos. Assava churrasquinho, servia. Então, fazia o sanduíche, já corria, já aprontava o sanduíche, já ia servir o sanduíche. Então, sabe? A gente ficava nisso. Eu e ele, éramos três pessoas. Eu e ele e a Johnny, na época, né? Eu não tenho nem foto disso. Pô, seria tão legal. Mas com 15 anos, eu ainda estudava, né? Então, eu tive que ir cedo, porque, como eu te falei, o papai, o último negócio antes da Rayana foi um comércio. Ele teve um comércio, só que, infelizmente, o comércio quebrou, né? Isso fez com que ele tivesse dívidas, né? E para pagar isso, ele teve que correr para um trabalho em outro local. Ele foi para Trombetas, né? Enquanto ele estava em Trombetas, óbvio, só esse salário não dava para ajudar na casa. Então, eu, muito cedo, tive que sair também com 15 anos para começar já a ajudar, trazer um pouquinho do que eu podia para lá. Então, tive esse trabalho com 15 anos, de chapeiro. Depois, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, né? Aí, eu já fui trabalhar de chapeiro em outro local. Mas são 15 anos, sabe? Menino, não quer muito, sabe? Está trabalhando ali, mas a gente já percebe que tudo vai se encaminhando, né? Tudo tem um propósito lá no futuro. Então, depois, eu fui trabalhar numa gráfica. Já trabalhei um período aí numa gráfica de montador lá. Fazia, né? Um trabalho. Então, tive uma pessoa muito importante nesse período. Foi o meu tio, que deu uns ensinamentos muito importantes. Dava conselhos, né? Olha, você é o primeiro, você é o mais novo a trabalhar aqui. Então, você tem que entender que sempre o patrão vai, né? Você é o costa larga, né? O patrão, você tem que ter cuidado. Se você for chamar a atenção, tenta absorver essas coisas e trabalhar para não ser chamado a atenção novamente, né? Teve uma situação nesse local que, uma vez, faltou energia. Aí, na gráfica, precisa de energia para as máquinas funcionarem, para tudo, né? Tudo precisa de energia nessa gráfica. Aí, nesse dia, faltou energia. E aí, todo mundo, os funcionários, simplesmente pegaram, pararam tudo e foram lá para frente ficar sentados esperando faltar energia. E eu também, né? Fui junto na manada lá. Aí, meu tio, quando chegou, me chamou assim. Vem cá, vem aqui para dentro. Aí, eu digo, diga, tio, o que você está fazendo lá na frente? Falei. É, faltou energia, não tem nada para fazer. Aí, como é que não tem nada para fazer? Como assim? Olha para o teu setor. Essa teia de aranha, esse ventilador sujo. E aí, não tem nada para fazer? Sempre tem alguma coisa para fazer. Aí, eu... É verdade, né? Então, foram ensinamentos sobre pontualidade, né? Ele falava sempre para mim que, olha, faça sol, faça chuva, esteja no horário. Se é sete horas, tem que estar lá. Eu saía da peixaria, onde é? Porque eu morava na peixaria nessa época já, né? E da peixaria de bicicleta, era uma casinha de madeira que a gente morava, eu ia de bicicleta lá para trás da Unama. Então, olha a pernada que eu dava, era chovendo-se, pau d'água caindo, só pegava a minha trouxa de roupa, colocava dentro de uma sacolinha, apertava bem, colocava e ia embora. E lá trocava as roupas. Então, assim, depois fui trabalhar no cyber, já foi mais maneiro, né? Então, e de lá, fiz o curso de música. E do curso de música, acabei ficando dois anos, vi que não era, né? Eu tinha um negócio ali, opa, peraí, caiu a ficha, então aí foi que eu já comecei a me dedicar ao restaurante. Então, essas experiências que tu teve, querendo ou não, quando tu estava falando do sempre tem alguma coisa para fazer, eu não tenho nenhum pudor de dizer que fui, enquanto morei na cidade, fui cliente da Rayana bastante assíduo. Então, assim, uma coisa que eu consegui perceber, que tu falou agora, veio na minha cabeça perfeitamente, foi as pessoas que trabalham lá, sempre fazendo alguma coisa. Isso é uma coisa que, quando tu falou, me veio na cabeça. Eu acho que é uma coisa que tu conseguia implementar, né? Tem sempre alguém limpando alguma coisa, tirando um prato, arrumando uma mesa, alguma coisa assim. Então, é bem legal perceber que essas tuas experiências acabaram refletindo em como tu, como administrador, tenta fazer com que o teu pessoal se porte, né? Agora, uma coisa, Janos, que tu falou também agora há pouco, que é a segunda coisa que eu falei que seria muito interessante tu comentar, é o tipo de produto, produto barra serviço que vocês oferecem, né? Como tu falou, são coisas simples, mas que, ao mesmo tempo, remetem tanto às pessoas que moram aí, às suas origens, às coisas básicas que elas comiam quando elas eram crianças, etc., que a avó fazia, que a tia fazia. Mas, ao mesmo tempo, como tu estava falando agora do teu pai, o seu Raimundo, que é o pai do Jonathan, tem um monte de foto lá com os ricos e famosos que vão visitar a Rayana, né? Então, assim, qual é a percepção que tu tens, que esse pessoal tem sobre essa riqueza da culinária, que, para a gente, é bastante simples, mas que é uma riqueza que, para as outras pessoas, é algo completamente diferente, né? Qual é a percepção que tu tens nesse sentido, assim? Tanto o pessoal que é famoso, né? O pessoal que vai lá, que é famoso, quanto as pessoas autônomas mesmo, que vão, que são de outras cidades, eu percebo que é o mesmo sentimento, sabe? É o sentimento de que, assim, eles ficam simplesmente deslumbrados com a nossa culinária. A pessoa está acostumada a um determinado, está ali na sua rotina, na sua cidade, e, de repente, vem para a nossa. E, propriamente, se você for fazer um raciocínio rápido aqui, você vê o quanto, nessa parte, a gente tem de riqueza. É impressionante o que a gente tem de coisa boa. Desde a farinha, então, assim, o peixe, sabe? Você pega só a farinha e o peixe, caramba, pega um limão, uma pimenta, cara, já é sensacional. Então, assim, os caras ficam deslumbrados. É impressionante, sabe? Óbvio que tem alguns que não demonstram com palavras, mas você vê. E o que eu acho muito bonito é quando você olha para o prato e não sobra nada. A própria Sônia Bridge, quando teve em Santarém, a Sônia Bridge, aquela repórter, ela veio de Belém para Santarém, e lá indicaram para ela comer o que é muito famoso em Belém, é muito, é o, enfim, é o peixe lá que tinha, e ela veio com essa intenção de comer aqui em Santarém também, né? Chegou com o meu pai e falou assim, olha, Sô Ramon, tudo bem? Olha, me indicaram um peixe assim, se eu tenho esse peixe aqui? Ela falou, rapaz, eu não tenho esse peixe, mas eu tenho um, que se você não gostar, você não vai nem pagar. Aí ela, cara, 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 sério, sério, olha, o surubim, vou fazer aqui uma posta de surubim para você assada de braço, e o surubim, você sabe, né? Aquele peixe liso, que tem aquelas pintinhas pretas e tal, e quando você assa, aquele couro dele ali, aquela pele, ela fica meio que apururu, cara, igual o corpo, ele fica meio tostadinho. Essa mulher comeu todo esse peixe, que quando chegou nessa pele, ela olhou para o meu pai e falou assim, posso? Ele falou, óbvio, pode. Ou seja, a mulher devorou o peixe todinho até essa pele, que tem gente que daqui mesmo em Santarém nem come, assim, tipo, ah, ah, esse negócio é a pele. Então, para você ver como as pessoas ficam deslubradas com a nossa culinária, sabe? Então, não importa qual peixe, a pessoa acaba se identificando. Eu acho engraçado que os autônomos também, as pessoas ficam assim, querem tirar fotos com o papai, querem com a mamãe, querem conhecer, ficam assim. A gente já vê que já são pessoas que vêm através de indicações de outras pessoas de fora. Uma vez, quando eu estive em São Paulo, peguei um cara, um Uber, né? Conversando com ele, por coincidência, alguém próximo dele conhecia o restaurante. Rapaz, a gente trocou ideias ali e falou, cara, eu sei onde é. Então, assim, a gente vê o poder de onde chega, né? Por isso que eu brinquei com você, né? Que já é patrimônio de Santarém, né? Sim. Os restaurantes. E todos, eu acredito que todos que têm o seu negócio aqui, não importa. Tem o Arraiana, tem o meu empreendimento, Arraiana. Mas tem outros restaurantes muito bons aqui também, né? Na cidade. Tem que carregar mesmo esse troféu, assim, e bater o peito e falar, não, a gente tem uma das melhores culinárias, né? Simples, mas sofisticada no seu modo natural de ser. Quais são as dificuldades maiores que tu tens como empresário nesse ambiente, na Arraiana? E o que tem de bom também, ao mesmo tempo? Quais são as coisas mais complicadas e as coisas boas? Eu queria colocar um parêntese, né? Que eu estava lembrando quando eu contei a minha história, né? Eu sempre falo que a gente é preparado. Ou se não é preparado, a gente precisa se preparar. É importante entender isso. Qualquer negócio que você vai montar, você tem que saber de cabo a rabo sobre aquilo ali. Entendeu? Como? Você tem que saber tudo. Às vezes as pessoas querem montar um negócio e já começar de cima, sabe? Já contratando as pessoas, já fazendo isso e tudo. Mas às vezes não sabe nem, vamos dizer, no ramo de restaurante, não sabe de uma peixaria. Não sabe nem como é que asa o peixe. Então, você tem que ir lá, assar o peixe, aprender como é que asa. Mas até o dono, sim, mas não interessa. Hoje, eu vejo que quando tem propriamente pessoas que saíram do restaurante e tentaram montar seu negócio e, assim, não tiveram a resiliência, né? Que é justamente entender toda essa situação. Porque agora, a partir de agora, se faltar um peixe, é você que tem que comprar esse peixe, né? Não tem outra pessoa. Então, tudo é você que tem que fazer. Então, falando a respeito do que você me perguntou, uma das coisas importantes, que é um ponto, assim, que a gente todo dia tem que praticar, é a questão da resiliência, né? Você tem que estar todo dia motivado. E quando desmotivado, tem que ser muito rápido esse negócio aí. E, às vezes, como a gente é uma família, a gente mesmo se motiva entre nós. Então, isso é legal porque quando a gente está meio para baixo, não, bora lá, bora, vamos, vamos, tem que, né? Então, a resiliência, o que que é? É todo dia estar lá no local, é todo dia você comprar o produto, o peixe, ver a qualidade dele, se está bom. Ah, o fornecedor, qual é o fornecedor que eu tenho que arranjar com preço mais acessível? Agora, imagina você fazer isso todo dia, toda semana, todos os meses, né? Empreender é isso. Então, é uma das coisas que bate, assim, putz, né? É muito chato, às vezes, é, não vou dizer assim que é, ah, que bacana, não. Às vezes é chato, às vezes a gente mesmo fica meio que, putz, ah, não quero estar aqui e tal. Mas, por outro lado, se você fica uma semana com o convite, como eu fiquei há três meses atrás, que eu não peguei o convite, mas falta ficar doido, não dá. Porque você faz parte daquilo ali. Você sabe que quando você empreende, você sente a necessidade do desafio de estar todo dia ali, né? Então, é algo assim que todo empreendedor, quando ele já monta o seu negócio, é por amor. E não só o empreendedor, todo o ramo que se tem, né? Quando você se faz por amor mesmo, assim, você é aquele sentimento que, ah, eu estou com raiva de ti hoje o negócio, mas daqui com três dias, ah, não, vem cá, me abraça aqui, porque eu estou com saudade já. Entendeu? Não dá, não dá para sair. Eu acho que um ponto negativo seria isso, né? Você tem que praticar essa resiliência, é um desafio, na verdade, não um ponto negativo, é um desafio. Então, tem que praticar a resiliência. Óbvio que tem os percursos que a gente vai tirando com o tempo, que é, às vezes, a falta da própria matéria-prima, tem a questão do período de defeso, que é muito chato, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Que é onde a gente tem que estocar peixe, tem algumas espécies que a gente nem vende, né? Porque cai a qualidade, porque mesmo que você estoque um produto, a qualidade não é a mesma. Só para o pessoal que não é da Amazônia, o período de defesa é um período no qual você não pode pescar determinadas espécies de peixes. Então, dependendo do período do ano, tem determinadas espécies que você não pode pescar. E aí, como a Rayana trabalha com os peixes, né? Você não tem acesso à matéria-prima, né? Vai ter que estocar e, como está falando, querendo ou não, mesmo que você estoque da melhor maneira possível, você vai acabar perdendo um pouco da qualidade da matéria-prima. É, a gente perde, né, na qualidade, mas hoje a gente consegue... Isso foi muito difícil no começo, mas hoje a gente já consegue, por exemplo, como o pirarucu é o peixe principal que a gente pega e deixa estocado, então ele não diretamente perde a qualidade dele para fazer um peixe frito, algo assim, né? Mas outras espécies aí, como o patu, o primatá, esses peixes aí não é interessante estocar. Mas eles a gente estoca, tem o tucunaré também, que é um peixe muito bom, mas enfim, né? A gente sabe da importância, isso é muito legal. E a gente tem um negócio lá porque a gente trabalha com temas cooperativas, né? A gente trabalha aqui em Santarém, inclusive eu tenho um projeto que eu já estou montando aí, que futuramente vai estar também, já estou te dando um spoiler aqui, que eu vou divulgar mais essa questão, né? Falar sobre esse nosso lado também, que a gente toma esse cuidado, que é justamente trabalhar, como a gente trabalha com uma quantidade grande de peixe toda semana, então a gente tem muito cuidado também na questão desse peixe que a gente comercializa, por exemplo. A gente não pega espécies pequenas, a gente respeita muito a questão do tamanho do peixe, né? A gente pega só o peixe dos adultos, esses pequenos, não, evita ao máximo. A parte boa de, vamos falar como negócios, né? Você tem uma boa rentabilidade dentro de trabalhar com restaurante, percentual já é você que vai, óbvio que isso é muito, fica a cargo de quem vai empreender nesse ramo, né? Vai fazer lá seus cálculos e vai ver o que é melhor, o melhor ganho. Mas é muito bom, né? É óbvio que vai topar com a questão que eu sempre falo, e eu gosto muito de finalizar quando eu vou entrevistar alguém que tem interesse de entrar nesse ramo, eu sempre gosto de falar bem assim, cara, mas o que que te fez vir trabalhar, querer trabalhar em um restaurante? Olha, a gente não tem feriado, a gente não tem final de semana. Tenho certeza que tudo que é isso? Vai lidar com gente legal, bacana, mas vai lidar com cada gente também que é enjoada, saber, tu gosta dessas coisas, se comunicar, tu acha legal? Para a gente terminar mesmo de falar sobre a Rayana nesse momento e depois passar a falar sobre a Amazônia como um todo, como um ambiente de negócio, como é que tu enxerga a Rayana no futuro? O que que tu, qual é a tua, quais são as suas ambições para a Rayana no futuro? Graças a Deus eu consegui dar um primeiro passo numa ambição que eu estava desejando muito lá na Rayana, que era uma cozinha de vidro, então hoje é o orgulho ali, é a nossa vitrine mesmo, literalmente. Mais uma coisa que está batendo e está sendo muito latente hoje, o que eu vejo no futuro, é de mais pessoas conhecerem a Rayana. Eu tenho o sonho de franquear esse modelo de negócio, a Rayana. Então, é algo que eu já estou trabalhando, estruturando bem a questão de parte interna dos produtos, enxugando mais o cartáculo, porque para isso tem todas essas questões. Então, para futuro, é expansão nesse modelo de negócio. Eu queria que tu tentasse me dizer um pouco sobre como são os negócios nessa região do país. O que tem de bom e o que tem de ruim nos negócios nessa região do país? Eu posso dizer que ele é muito satisfatório, no sentido de que nós temos a parte de tudo que a gente precisa. Quem trabalha nesse ramo, a gente falando diretamente na parte de restaurante, a gente tem uma beleza natural que é a própria Amazônia. Se a gente vê propriamente aqui em Santarém, a gente é banhado por rios em todos os cantos. Então, a gente tem uma... Falando propriamente aqui em Santarém, que faz parte da Amazônia, mas aonde é o meu mundo aqui, você consegue empreender e trazer muitas pessoas desde que se queira, desde que se queira trazer esse povo para conhecer. O que você queira montar dentro de qualquer segmento, se você vir para cá e você atrair as pessoas, elas vão vir, porque elas querem comprar isso, a natureza, essa riqueza que nós temos. Por exemplo, agora o período de janeiro foi um período excepcional para a gente. Na metade de dezembro para janeiro, muitas pessoas de fora, muita gente em alterno do chão, se curtindo, se divertindo nas nossas riquezas. Então, para ambientes de negócios aqui dentro dessa parte, falando propriamente do meu mundo, isso é muito legal. Na tua opinião, então, existem muitas oportunidades para quem quer fazer negócio na Amazônia. Basta você conhecer, como tu falou agora há pouco, e realmente, entre aspas, se aventurar naquilo. As oportunidades existem, elas estão aí. As oportunidades existem, exatamente. O que é delicado, até de se falar, é uma questão da forma como é a prevenção disso que nós temos. Eu acho que pode ter um carinho melhor pelas coisas aqui. Então, é meio até complicado se falar nesse sentido, politicamente, socialmente. Então, entra já numa área que é meio dedicada, porque a gente também tem que zelar um pouco. Não só esperar do poder público, mas é algo que está muito atrasado ainda nesse sentido. Acho que a gente poderia galgar mais e trazer pessoas. E essa sensibilidade. Um dos problemas que a gente tem é essa falta de educação do povo, em geral, também, com relação ao ambiente, a manutenção do ambiente, por assim dizer. É porque você, por exemplo, vamos falar de saneamento, por exemplo. Você pode ter um local bacana, bem estruturado, com riquezas, mas você oferecer um bom saneamento, algo assim nessa parte, para deixar tudo muito bacana. Então, como eu falei, falta tanto desse cuidado com quem... do poder público, mas também falta das pessoas, da conscientização. Por exemplo, porque quando... Eu sinto... Vou falar... Jogar essa responsabilidade para a gente. Quando a gente montou lá em Alter do Chão, um restaurante, a gente tomou todos esses cuidados de fazer sumidouro, de fazer toda aquela estrutura para não despejar coisas no rio, por exemplo. Então, são esses detalhes, essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. E o turista que vem para cá, eu sei que ele observa tudo isso. Então, ele vai ter uma boa ou uma má visão desse local. Certo. Mas, voltando para a sua pergunta, é isso. A Amazônia é uma via de ótimas oportunidades, desde que você tenha esses cuidados. É importante saber usar o que ela tem de melhor e a riqueza de uma forma que você não... Sugue, sugue e depois não tenha mais. O futuro não tenha mais. Qual você acha que é o papel do Estado no desenvolvimento da Amazônia como um todo? A gente está falando mais, como você fala, do teu microcosmo aí, da tua cidade, de onde você mora. Mas, como você enxerga o papel das diferentes esferas, federal, municipal, estadual, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Para que a Amazônia continue tendo todas essas riquezas, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas da Amazônia possam usufruir de um padrão de vida melhor. Eu acredito que o primeiro ponto é educar mais essa população. Mas, educar de uma forma exemplar também. Porque eu acho que quem está lá é como se fosse um negócio também. Você tem que ir na frente, digamos. Ah, eu quero que você faça isso. Mas, você, como autoridade máxima, vá lá e mostre como é que tem que ser feito. Então, fazendo investimentos diretamente no que está precisando. E mostrar, olha, pessoal, é o seguinte. Aqui está precisando disso, está aqui. Eu estou investindo e eu quero que vocês zelem por isso. Eu falei da Amazônia. O saneamento. Eu vou trabalhar para que isso daqui seja perfeito para vocês. Mas, eu preciso que vocês também zelem dessa questão. Então, são coisas que você... É até delicado, sabe, Fernando, de falar? Porque a gente está ali e a gente, como empreendimento, a gente fica meio que... A gente precisa estar neutro, mas sabe das coisas. E a gente procura... Sabe das necessidades que existem. Tomar cautela e cuidado com isso. Onde que você acha que a Amazônia vai estar em termos de desenvolvimento nos próximos 10 ou 15 anos? Como é que você vê isso? Você vê isso de maneira positiva? Você vê com dificuldade? O que você acha que vai estar? Como é que você acha que a gente vai estar daqui a, sei lá, 10, 15 anos? Cara, sinceramente, eu não consigo nem imaginar como é que está essa situação aí. Como é que vai estar? Mas, assim, eu acho que a gente tem que acreditar. Primeiramente, eu acho que a gente tem que acreditar quem está lá na frente. Desde o presidente até quem governa. A gente tem que acreditar que o patriotismo, com orgulho de ter isso daqui, acreditar que eles possam fazer algo de bom enquanto estiverem ali. E, ao meu ver, até agora, eu posso arriscar dizer que está havendo esse cuidado, né? Óbvio que você vê que é algo gigantesco que você tem que combater, mas eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai poder ter um bom desenvolvimento na parte da Amazônia, mas se continuar dessa forma, né? Sem esses desvios que já aconteciam antigamente, né? E hoje também acontece, porém, de uma forma menor, mas se conseguir combater toda essa parte de garimpos ilegais, esses desmatamentos ilegais, né? E focar realmente no desenvolvimento, eu creio que daqui a 10 anos a gente ainda vai ter algo que vai ficar nessa briga, né? Mas que vai ser mais sensata, mais leve. Então, assim, essa pergunta, e eu faço para todo mundo, é porque vocês, como empresários, vocês viram as coisas mudando ao longo do tempo. Vocês viram... E eu não estou falando de ambientes políticos, não. Estou falando de negócios mesmo. Hoje em dia, tem coisas que provavelmente são bem mais fáceis do que eram 10 anos atrás, entendeu? Então, assim, tu pensar em como isso pode estar no futuro é uma maneira, é um exercício de tentar imaginar o que a gente precisa melhorar para que o ambiente de negócios como um todo melhore. Antes de eu te deixar aí, eu queria agradecer muito e queria pedir para tu deixar, se tu tiver mais alguma coisa para finalizar, para falar, mas principalmente pedir para tu deixar os contatos da Rayana, onde que o pessoal que for a Santarém pode encontrar a Rayana, se a Rayana está nas redes sociais, se está nos aplicativos de comida, como é que é que pode fazer? Pessoal que estiver vindo, estiver com a pretensão de dar uma voltinha aqui em Santarém, em Alter do Chão, é muito fácil de encontrar no próprio Google, é só pesquisar lá, Peixaria Rayana, já vai aparecer no próprio Google as localizações das duas unidades, mas também no Instagram, através de arroba Peixaria Rayana, no YouTube também a gente está lá, com o canal, com o projeto, então para ver algumas coisas nossas que a gente está começando a fazer. Eu não vou nem olhar esse canal do YouTube, porque senão vai me dar água na boca de coisa que eu não tenho condição de comer agora, mas vai lá, continua, desculpa te interromper. É, e a ideia do canal do YouTube é justamente isso, aproximar as pessoas que estão próximas, longe, com você, que possa ver. Mas é basicamente isso, no Facebook você vai encontrar lá, Peixaria Rayana oficial também, e indo através dessas redes sociais, que são maravilhosas, para encontrar qualquer um, você vai encontrar a Rayana, e vai ficar bem tentado a vir logo com essa parede. Está certo, Jonathan, muito obrigado, cara, mais uma vez, agradeço muito o teu tempo, a tua disponibilidade, que a Rayana e os teus negócios, em geral, tenham muito sucesso. Obrigadão, tenha um bom dia por aí, valeu. Tchau.